Pessoal, você sabia que é só colocar óleo no pó de café e você não precisa mais comprar no mercado? Olha que dica bacana aí pra você economizar aí na sua casa. Vem comigo! Então, pra gente fazer essa dica, pessoal, vocês vão precisar de um recipiente, tá? Vou utilizar este daqui, mas você pode utilizar qualquer um, tá? Agora a gente vai precisar de água, tá? Água comum aí da sua torneira, tá? Eu vou utilizar aqui 100ml de água. Este daqui, ó, mais ou menos, tá? 100ml de água. Você vai colocar aí no seu recipiente. Agora você vai precisar de café. Pode ser qualquer café, tá? Se você tiver café usado, você também pode. Eu vou utilizar este café novo. Então você vai colocar aí umas 3 colheres de café. Já me diga aí nos comentários de onde que você está vendo este vídeo pra eu te mandar um abraço especial. Hoje o abraço especial aí vai pra toda a Rússia e toda a Polônia. Depois que você colocou, tá? Agora você vai mexer, tá? Você vai mexer muito bem até ele virar aí uma papinha, tá? Um mingau, tá? Então o café é um pouco difícil pra se misturar na água, mas você vai estar misturando. Vai chegar uma hora que ele vai virar uma papinha bem grossa, tá? Então está aí. Depois que nós mexemos, ó, vai ficar assim, ó. Esta papinha grossa. O que você vai fazer agora? Você vai pegar um recipiente menor, tá? Vou utilizar este daqui, tá? E você, tá? Pode ser com a colher mesmo, tá? Você vai chegar e você vai despejar aqui assim, ó. Então você vai despejando até você encher todo este conteúdo ou o conteúdo aí que você está utilizando, tá bom? Então está aí, pessoal. Vai ficar assim, desse jeito. O que você vai fazer agora? Agora você vai pegar o óleo, tá? Você vai pegar o óleo e você vai despejar um pouco aqui neste café, tá? Apenas um pouco. Assim mesmo por cima, ó. Tá? Está aí. Agora você vai precisar de uma tampinha, tá? uma tampinha de garrafa e você vai pegar algumas linhas assim ou pavio ou papel, tá? E você vai enrolar assim, ó. Já vou falar para você para que serve esta dica. Tenho certeza que você vai amar. Você vai enrolar assim, ó. E você vai passar por aqui assim, tá? Então está aí, pessoal. Passei, tá? Eu aproveitei. O que eu fiz também? Já passei um pouco do óleo aqui no pavio, tá? Para eu ganhar tempo no vídeo, né? Porque aí o pavio já vai absorvendo o óleo, tá bom? Aí vocês vão colocar agora aqui assim. Está aí. Aí você me pergunta o que é isto daqui, tá? Pessoal, isto daqui é um excelente repelente para mosquito, mosca, mosquito, pernilongo aí para a sua casa de uma forma totalmente caseira. Como que você vai fazer? Pessoal, é bem simples. Você vai deixar onde tem moscas, mosquitos e pernilongos, tá? Você simplesmente vai acender pronto, tá? E dessa maneira você vai espantar moscas, mosquitos e pernilongos aí da sua casa de uma maneira muito rápido e de uma maneira muito fácil. Daí conforme for acabando, tá? O óleo você repõe aí com mais óleo, tá certo? Então se você não é inscrito já clica no botão aí embaixo para você fazer a sua inscrição aqui no canal e já deixe o seu like, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! E realmente funciona de verdade, meus amigos. Olha isso, que legal. Façam aí na casa de vocês. Tchau! Tchau!